Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, desse dia 10 de maio de 2022, onde vamos ter a 43ª sessão ordinária. E eu convido o nobre e amigo deputado Padre Pedro Baldeceira para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, senhores deputados, deputadas e todos e todas que nos acompanhem. Ata da 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de maio de 2022. Sob a presidência, deputado Kennedy Nunes, e secretarias, deputado Neudi Sareta, como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 5 de maio do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações Sem registro de oradores Grande expediente Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos Ordem do dia Não houve matéria a ser deliberada Explicações pessoais Não houve oradores inscritos Nada mais havendo a tratar E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária Para o dia 10 de maio, às 10 horas, conforme o calendário especial Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, era isto para hoje Obrigado, deputado Padre Pedro Deputado, já receberem os vossos e-mails à ata E conforme o nosso Regimento Interno, dou por aprovado Peço para que possa ser feita a distribuição do expediente E como essa é uma sessão do calendário especial As breves comunicações estão suspensas E passamos já direto ao horário destinado aos partidos políticos Em primeiro lugar, pelo Partido dos Trabalhadores Quem fala é o deputado Padre Pedro Baldecer Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes Eu estou usando o horário do partido Padre Pedro Sim, senhor presidente Eu sei que peguei o senhor de surpresa Se o senhor não quiser falar nada E só nos dá uma benção, a gente já sai abençoado Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes Nós já, já a benção é importante Na nossa caminhada, na nossa trajetória Sem dúvida nenhuma E já somos abençoados Por todo um trabalho importante Que é realizado junto A nossa sociedade como um todo Eu gostaria de aproveitar Estes cinco minutos Que é destinado ao partido Para aqui fazer menção Do décimo seminário da agroecologia Que vai acontecer no município de Lages No próximo dia 13 e 14 de maio Que vai ser nas dependências Da Universidade do Estado de Santa Catarina A UDESC E que tem também um respaldo O apoio da Assembleia Legislativa Para a realização deste importante seminário Que irá debater as temáticas que envolvem a agroecologia A produção agroecológica, orgânica Portanto, o alimento saudável Que é um dos grandes gargalos e desafios Dos nossos produtores familiares Nós percebemos que ao mesmo tempo Que aumentaram os produtores De produtos saudáveis Nós sabemos das grandes dificuldades Que no dia a dia Enfrentam nesta atividade Nós temos poucos incentivos nesta atividade E aliás, diga-se de passagem De que o produtor orgânico, agroecológico Ele está sempre sob inseguranças e ameaças Porque para ele poder certificar Uma propriedade de produção orgânica, agroecológica Ele tem que se proteger Ele tem que criar as barreiras Para se proteger daqueles que utilizam Da produção convencional Usando o agrotóxico Para a produção em alta escala Portanto, para o pequeno produtor Ele encontra dificuldades a todo momento A todo instante Quem produz em alta escala Pode passar o veneno de avião Sem problema nenhum Se atingir, não atingir a propriedade O problema fica lá para o produtor Quem vai ter dificuldade De reconhecer a sua propriedade Como produtora de produto saudável Agroecológico e orgânico Portanto, nós temos que rever um pouco Esta legislação toda Para que se criem marcos Que vão ao encontro e na defesa Daqueles que se propõem A produção do alimento saudável Isto que é importante E é estratégico neste momento Porque o número de câncer E que é constatado São diagnosticados pelo uso do veneno Estão crescendo a todo ano Todo ano estão crescendo E não é só o homem, a mulher A família que está no campo Que são diretamente atingidos Mas são aqueles que são consumidores Uma comida transgênica Que ela contém resíduos de agrotóxicos Isso tudo ajuda enormemente Numa série de doenças Que estão tomando conta Na sociedade Na vida das pessoas O número de câncer tem aumentado O diagnóstico ali Ele é fatal A cada momento A cada instante aumenta E nós temos que nos prevenir Afinal de contas A saúde está A qualidade de vida das pessoas E para tanto É preciso que se criem Ações Políticas Que possam ir ao encontro De uma alimentação Sempre e cada vez mais saudável Aí nós poderemos evitar Um congestionamento Na área da saúde No atendimento às pessoas As pessoas terem uma vida Mais saudável Mais digna E certamente Nós poderemos ter Uma vida diferenciada E está aí O ambiente O planeta como um todo Está chiando Está reclamando Cada vez mais Cada vez mais Desta triste E dura realidade Em que nós estamos enfrentando No dia a dia E na parte da tarde Nós teremos também aqui Neste plenário A apreciação Do nosso projeto De lei Deputado Milton Hobbes Vossa Excelência Que foi Também relator Deste projeto A tarde Nós estaremos aqui Votando no plenário O PROERA Que é o programa De redução De agrotóxicos Em Santa Catarina Valdir Cubalquini Também relator Na comissão Do meio ambiente E portanto Nós temos assim A tarde Essa votação Que eu julgo Um projeto Altamente positivo Importante Para Mais dois minutos Muita coisa São milhares De famílias Que vivem Desta atividade E que portanto Serão presenteadas Com a aprovação Deste projeto Nesta casa Esperamos claro A sanção Por parte do governo E nós estaremos Nesta sexta E sábado Fazendo o anúncio Deste Deste projeto De lei Sendo aprovado Por esta casa No seminário Da agroecologia Que irá acontecer Em Lages No dia 13 E 14 Então peço aqui O respaldo E o apoio De todos os Colegas parlamentares Para que a gente Possa avançar Numa política Mais voltada A questão Da produção Do alimento Saudável Que chega A mesa De todos Os nossos Brasileiros E brasileiras Obrigado Senhor presidente Obrigado Senhor deputado Padre Pedro Baduceira Essa presidência Antes de chamar O próximo orador Quer fazer um registro Especial Que está com a gente O nosso Futuro deputado Osmar Vicentini Que na próxima Quinta-feira Ele assume No lugar Do deputado Felipe Estevam Por um período Aqui E Guabiruba Terá o seu Deputado Guabiruba Seja bem-vindo Deputado Que na próxima Quinta-feira Vossa excelência Possa assumir Aqui Fazer jus Aos votos Que vossa excelência Recebeu Seja bem-vindo Aqui Próximo horário PSD Deputado Milton Obos Com a palavra Por um tempo De até Seis minutos Bom dia Senhor presidente Bom dia Os colegas deputados Presentes Bom dia A todos Que nos acompanham Nessa manhã De terça-feira Nós não poderíamos Deixar de falar Do momento Pesado Que passamos Novamente Deputado Padre Pedro Com a presença Do ciclone Que estacionou O deputado Nazareno Aqui na nossa Costa Na semana passada Trazendo tantos Problemas Novamente Para tantas Cidades Catarinenses Com o excesso De chuvas E Aí Cidade de Tubarão Que foi a mais afetada E nós no Alto Vale Acabamos pagando Um preço Novamente Porque Certas decisões Não foram tomadas Na hora certa O Alto Vale Tem 25% Deputado Cobalchini Da sua bacia Controlada Pelas barragens A barragem De Itaió Barragem De Itupuranga E Barragem De José Boatê E Se elas não forem Operadas Corretamente Elas potencializam Enchentes E Lá nós temos Todo um projeto Feito Pronto Para a instalação Das novas barragens É a barragem de Mirim Doce Que já está projetada Inclusive já havia sido licitada Falta apenas uma desapropriação Para que Possa o processo seguir Mas isso já está Há quatro anos A barragem de Petrolândia A mesma coisa Falta uma desapropriação Para o processo seguir O processo está há quatro anos E eu Falei isso para o governador Governador O senhor tem que se envolver Junto Com a Procuradoria Geral do Estado Para fazer esse trâmite E andar na justiça As barragens precisam acontecer E a defesa civil Nós tivemos lá Na última quarta-feira A defesa civil Por um entendimento Técnico Do responsável Pela operação Da barragem Como tem uma manutenção Lá nas comportas Nos dutos Para serem feitos E o projeto demorou Isso vem desde julho Do ano passado Tem um laudo lá De inoperância Da barragem Mas as comportas Abrem e fecham Padre Pedro A inoperância Porque aquela manutenção Não foi feita E Olha só Essas são as coisas Que a gente não consegue Compreender O engenheiro responsável Pela operação Da barragem Disse Olha, eu não posso operar Porque tem um laudo aqui Diz que ela não pode operar Porque senão Pode agravar A infiltração Ali nos dutos Nas comportas Na casa de máquina E tal E a barragem De Itupuranga Ela tinha que ter sido Fechada na terça-feira à noite Se ela fosse fechada Na terça-feira à noite Nós não teríamos Enchente em Rio do Sul Em Laurentino Em Rio do Oeste E lá Só em Rio do Sul Mais de 7 mil famílias Tiveram água dentro de casa Sem precisar E E olha só Existe todo um protocolo Operacional Que nós deixamos pronto Isso lá Então Eu quarta-feira de manhã Fui para a defesa civil Aqui em Florianópolis Reunimos todos os engenheiros Secretário Chamamos dois engenheiros Antigos Que estavam conosco Lá da época Da sobrelevação das barragens E O coronel Estel Que é o engenheiro Responsável Pela operação Da barragem Ele disse Olha Eu preciso de um laudo Aqui de um engenheiro Que me diga Que não vai ter problema Na barragem Disse Rapaz Aquela barragem Foi engordada Para fazer a sobrelevação Então estruturalmente Ela tem uma estrutura Dez vezes a mais Do que a norma internacional Exige para uma barragem Então ela não vai Oferecer problema nenhum Feche essas comportas Feche imediatamente Porque da hora que fechar Demora mais oito horas Para fazer o efeito Lá no rio E Os engenheiros vieram lá E disseram Não, você pode fechar Não tem problema nenhum Tanto é que em 15 minutos Fecharam Poderia ter fechado Terça-noite A barragem Já era tarde Tivemos Enchente Nas cidades Do Alto Vale Por causa dessa operação E impactou também Na cidade de Blumenau Que há tempo Não tinha mais enchente Em Blumenau Só pelo fato Da barragem Não ser operada Por um trâmite Essencialmente Burocrático O burocrata Diz Não, tem um laudo aqui Que eu não posso fazer Eu preciso de outro laudo Que eu posso fazer E a água entrando Na casa das pessoas Então Essas são as coisas Que são inadmissíveis No serviço público E eu fui lá E relatei para o governador Que não sabia desse fato Porque a operação É da defesa civil E lá tem todos os protocolos Para que eles possam fazer A operação corretamente Então É de se lamentar Eu quero aqui Me solidarizar Com toda A população Do Alto Vale Que teve Seus bens Danificados Houve um terror Muito grande Porque na quarta-feira De manhã Ainda O secretário Davi Disse Olha Nós não podemos operar Não podemos fechar as barragens Quarta de manhã E a água subindo E três horas depois Onze horas da manhã Então As barragens Foram fechadas Por essa ação Que fizemos lá Inclusive Foi feita uma ata Porque o O responsável Queria uma ata Para que as pessoas Assumissem O compromisso Que ele poderia Fechar a barragem E nós Fizemos a ata E assinamos lá Deputado Adriano Le concedo uma parte Deputado Milton Alves Quero cumprimentar Pelo pronunciamento É preocupante Preocupante a situação Infelizmente Vários municípios Ali da nossa região Do Alto Vale Do Vale Itajaí Sofreram as consequências A demora pelas providências Essa questão Do fechamento das barragens A condição Que se encontram As nossas barragens A falta de investimentos A falta de ações Já ouvimos Há muito tempo Que vai ser feito isso Vai ser feito aquilo Vai ser feito outras obras Para evitar Amenizar Aquilo que nós já estamos Cansados de sofrer E realmente As coisas não acontecem Então A gente tem que chamar A atenção com relação a isso A Blumenau também teve Aí os seus prejuízos Mais outros municípios Principalmente mais No Alto Vale Vossa Excelência Que é dessa região também Sabe o quanto está sofrendo Agora a população Ao baixar as águas Mais uma vez Todas as perdas Que tiveram Então Realmente se faz necessário Atitude Diz o governador Que agora conheceu a situação Diz ele que vai Tomar providências E vai fazer alguns investimentos E nós vamos ter que ficar Fiscalizando isso E cobrando isso Porque realmente De promessas O povo do Vale Itajaí Do Vale Itajaí E que sofre com as enchentes Em toda a nossa região Já está de saco cheio Está cansado Parabéns Obrigado Para complementar Eu queria aqui Me solidarizar Com o prefeito Tomé De Rio do Sul O prefeito Tomé Quando a população Tem um problema Ela cobra do prefeito Acha que o prefeito É responsável por tudo E na verdade Não é assim A defesa civil É responsável Pela manutenção E pela operação Da barragem E mais ninguém Os protocolos Estão lá Existem as pessoas Responsáveis Lá nas barragens Então não tem Como o prefeito Fazer mais Do que cobrar E na terça-feira Inclusive À tarde O prefeito Veio a Florianópolis Dizer Gente Vocês precisam fechar A barragem Não, mas não podemos fechar Porque tem um protocolo Aqui que disse Não pode fechar Então O prefeito Tomé Fez a sua parte E as pessoas Que não entendem Como funciona Ficam cobrando Pô prefeito Tivemos enchente aqui Por que tivemos enchente Cobram do deputado Por que tivemos enchente Então deixar isso esclarecido Fiz a conversa Com o secretário E com os técnicos Da defesa civil Onde a gente Se colocou à disposição O ex-secretário Rodrigo Se colocou à disposição Para ajudar Porque o que nós queremos É proteger o nosso povo lá Isso não pode mais acontecer Muito obrigado Sr. Presidente Bem lembrado Seria fácil Se o responsável Que não quis fechar Porque não queria Se responsabilizar Se pudesse se responsabilizar Pela perda Das pessoas Que tiveram Por conta dessa Para mim Deputado Milton Alves Isso se chama Incompetência Só pode Se chamar Incompetência Próximo horário É o MDB Bloco MDB Novo Com a palavra Deputado Valdir Cobalchini Pelo tempo De 15 minutos Vai ler o jornal todo Em 15 minutos Pelo tempo Dá para ler Toda a matéria Publicada hoje No jornal Notícias do dia Deputado Milton Obos Nós temos sempre Tratado de infraestrutura E hoje Quando eu abri o jornal Eu já Já pensei Sou obrigado A fazer esse registro Ministro Exonera Superintendente Do DENIT No Estado Não quero julgar O trabalho Do engenheiro Ronaldo Que aliás Sempre foi muito cortês Sempre foi muito educado O deputado Padre Pedro Baldeceira No trato Nas nossas Audiências Nas demandas Que levávamos A ele E as demandas São sempre as mesmas Infelizmente A pauta Não muda E aí Às vezes Quem está na ponta Da linha Acaba sendo O culpado Mas eu lembro Quando Assumi A secretaria De infraestrutura Deputado Kennedy Em 2011 Eu fui me atualizar Sobre As pautas Estaduais Federais Conhecer um pouco Daquilo que Enfim Me aguardava Conhecer os gargalos Do nosso Estado E aí Para mim Pouco importa Se a obra Ela é estadual Se ela é federal Desde que esteja Em Santa Catarina Independente Da competência Legal Exercemos Uma função E temos Que Tratar De rodovias Federais De rodovias Estaduais E aí Então Em 2011 O contrato De concessão Do contorno Rodoviar De Florianópolis Previa Que a obra Estivesse pronta Em 2012 Mas meu Deus do céu Falta um ano Como está pronto Em 2012 E aí Nós passamos A tratar De forma Permanente De todas as pautas Contorno Viário do Florianópolis 470 280 163 282 116 153 E enfim É Quando E eu falo Eu falo Porque Votei No Bolsonaro Eu quero Aqui Como fazer Milagre Como fazer Milagre Em janeiro Foram retirados 43,2 milhões Previsto No orçamento Da União Para investimentos Em rodovias Federais Do Estado Foram afetados A BR-101 Com 20 milhões Essa que talvez Precise menos Porque já está duplicada A BR-470 18 milhões A BR-280 4,2 milhões A BR-163 859 Mil reais Isso chega A ser um deboche É uma migalha 859 Mil reais Para Não dá para fazer Nem manutenção Quanto mais fazer Uma restauração É E aí A gente fica insistindo Naquilo que infelizmente Não acontece Eu vejo que O Estado brasileiro O deputado Ismael Infelizmente Parece que não tem mais Capacidade De investir Com seus recursos Nossos próprios Numa duplicação De uma BR-470 Numa duplicação Da BR-280 A gente fica aqui Insistindo Por teimosia Porque isso é nosso Dever de ofício Nós temos que reclamar Mas se a Se a 101 Não tivesse sido Privatizada Nós estaríamos Até hoje Falando Se a 116 Não tivesse sido Privatizada Nós estaríamos Reclamando Da mesma forma Dos buracos Da massinalização Do risco Dos acidentes Então eu não vejo Solução Que não seja Infelizmente Que não seja A privatização Que não seja A concessão Deputado João Amin Que também tem Essa pauta Como presidente Da comissão De transportes É lamentável Eu fiz um elogio Ao engenheiro Ronaldo Quando concluída A terceira pista Da via expressa Eu achei Essa obra Mais eficiente Dos últimos anos Fazer uma terceira Faixa Com custo Barato E um tempo Muito razoável Eu até Imaginei Que aquilo Fosse um Um milagre Diante Do caos De infraestrutura No estado Eu tive Que vir aqui Tive Não Que tive Por obrigação Acho que Foi justo Eu vim aqui E elogiei Elogiei O engenheiro Ronaldo Por essa obra Que resolveu Engrandir De parte O principal Acesso A Florianópolis Como também Na 101 A terceira faixa De Palhoça E até aqui Ajudou muito Na diminuição Das filas Mas deputado Colega Amigo Deputado Milton Obos Falou Da questão Das barragens E eu me lembro Muito bem Como Secretário Da Defesa Civil E inúmeras Vim aqui E registrei Do trabalho Que vossa Excelência Fez Como secretário De Defesa Civil Mas a infraestrutura De Santa Catarina Deputado Mauro Colega Do Oeste Carece E muito De um olhar Muito mais Atento Mais Atencioso Prestar atenção É um Estado Diferenciado Na Federação É um Estado Diferenciado É um Estado Que tem Uma Economia Que tem Uma indústria Pujante Diversificada É o Estado Que mais Cresce Na Federação É um Estado Que importa Mão de Obra Importa A grande maioria Dos municípios Industrializados Importa Mão de Obra Porque nós não temos Aqui Mão de Obra Residente Em nosso Estado Mas Infelizmente Nós só temos Uma rodovia Duplicada Federal Só uma rodovia Duplicada E nos causa Inveja Deputado Alba Quando a gente Sai de Santa Catarina E se defronta Com uma realidade Totalmente Diferente Da nossa Imagina Se nós Tivéssemos Uma infraestrutura Parecida Parecida Com os vizinhos Estados Do Rio Grande do Sul E do Paraná Tem dois Estados Que não tem Um sistema Ferroviário No Brasil Um é Santa Catarina E o outro Que faz divisa Com Santa Catarina Que é o Rio Grande do Sul Parece que nós Estamos atrapalhando O Rio Grande do Sul Porque não chegam As ferrovias Nem aqui E obviamente Que não chegam lá Se não passam Por aqui Com isso Não vem Os insumos Que nós Precisamos Para alimentar A nossa Cadeia Do frango Do suíno E o custo Do frete Inviabiliza Tem agroindústrias Hoje Buscando Alternativas Porque Hoje O custo Do milho E da soja Se nós Aqueles que não estão Associados ao sistema Integrado Já estão inviabilizados Os independentes Já estão falidos Apenas teimam Em se manter No mercado Acumulando Prejuízos Ainda ontem Lá em Rio das Antas Conversava com O prefeito Munareto Depois à noite Lá em Videira A região Oeste De Santa Catarina Deputado Adriano Quero sim Lhe ouvir Com Com muita satisfação Deputado Valdir Obrigado pela Oportunidade Santa Catarina Nas vossas palavras Inclusive E é de fato Um estado sensacional Um estado maravilhoso Que não dá para entender Como um estado Como nosso Que deu tantos votos Ao tal mito É ao mesmo tempo Tão esquecido Vossa Excelência Fala das rodovias Qual foi a última Grande obra em rodovia Nosso estado Santa Catarina Qual foi o último investimento Ponte de Anitta Garibaldi Posso citar aqui Corte de recursos Falta investimentos A 470 está parada Por quê? O governo do estado Está deixando de colocar recursos Nas suas rodovias estaduais Para poder bancar A continuidade A 470 Senão ela estaria parada Eu podia falar De programa habitacional Qual é o programa habitacional Que nós temos No lugar de Minha Casa Minha Vida Que era tão criticado E agora não tem Programa algum Na saúde A problemática Da falta de médicos Tínhamos o Mais Médicos Temos o quê agora? Em Blumenau Hoje, neste momento Está acontecendo Na manhã de hoje Manifestações Por falta de médicos Lá no município E em diversos outros Na educação Enfim, em todas as áreas A situação é caótica Então, realmente Nosso estado Não deveria estar Nessa situação Principalmente Pela expressão que tem Principalmente pelo que representa Mas estar nessa situação também É bem verdade Pela falta de olhar Pelo descaso Pelo desgoverno federal Que temos no nosso país Obrigado, deputado Adriano Eu não quero aqui Fulanizar Não quero personificar Na figura Deste governo Eu quero reclamar Históricamente Historicamente Do tratamento Que Santa Catarina Recebe Talvez porque Se imagina Que aqui É a Suíça Brasileira Então não precisa De nada Nem de infraestrutura Nós teimamos em Em produzir Ficamos ainda Com a esperança De que a gente Possa ser visto Pelos governos Que se sucedem Infelizmente Infelizmente Nós ficamos aqui Tratando sempre Das mesmas coisas Quando nós falamos Deputado Gessé De infraestrutura A BR-282 Que é a rodovia Mais extensa Do nosso estado Que liga aqui As pontes Pedro Iva E Colombo Salles Até a divisa Com a Argentina Nós reclamamos E aqui Será que é a culpa Do engenheiro Ronaldo Culpa de quem Nós não temos Projetos Para a duplicação Da 282 Fosse essa rodovia Num país Certamente Que estaria Quadruplicada E não apenas Duplicada Então Sinceramente Eu acho que A gente tem que pedir Pedir socorro Deputado Kendi Vossa excelência Que tem um projeto Bonito E a gente reconhece Isso Santa Catarina Tem que fazer Se fazer valer O que nós Representamos Para a federação Mais uma vez Quer dizer Não é uma reclamação Contra esse Ou aquele É uma reclamação A república Contra o desprezo Para o nosso estado Isso não Não é possível A gente reclama De buraco Mas isso é o fim Do mundo Reclamar de buraco Não deviam existir Os buracos E não são Só nas rodovias Federais Tem que implorar Para fazer Um tapa buracos Então me parece Que as coisas Tem que tomar Um outro rumo Eu não estou Me referindo Aqui a outubro Não é isso Não Eu reclamo Olhando Olhando para trás E quero Ter um alento Olhando para frente Para que mude Esta relação Do país Que acha Que a gente Está Vive aqui No mar de rosa Que nós não Precisamos de nada Deputado Milton Obos Então é isso Que eu não estou Comemorando Não Não estou Comemorando A saída Do Do engenheiro Ronaldo Da superintendência Do DENIT Em Santa Catarina Eu apenas espero Que aquele Que entre Tenha um pouco Mais De sorte E encontre Lá no Ministério Da infraestrutura Alguém que aloque Não Não Desculpa 800 Para concluir 859 mil reais Isso chega a ser Um deboche Para BR-163 Quando O Estado E eu no início Até fui contra Mas acabei Sendo convencido Que se tratavam De rodovias federais Em Santa Catarina São usadas Por nós Somos usuários Delas E aí Nós alocamos 400 milhões Do nosso orçamento E daí Vem aqui Falar em 859 mil Para Para 163 Então a gente Clama Para que Nos ouçam Presidente Kennedy Vossos ferentes Que tem uma voz Forte também Em Brasília Nos ajude Para que essa Realidade possa mudar Obrigado Obrigado Deputado Com a palavra O deputado O próximo horário Aqui é União Brasil Deputado Quer falar Só lembrando Deputado Eu sempre gosto De lembrar A maior obra Em execução de infraestrutura De estradas No Brasil Está sendo feita Aqui em Florianópolis Que é o contorno aqui De Florianópolis É a maior obra De infraestrutura De infraestrutura Do Brasil Isso a gente Precisa lembrar também Mas com certeza Que era para ter acabado Em 2012 Até agora Está lá Agora imagina Vossa Excelência Tem razão Em fazer Essa cobrança Mas também Temos que ver Que Santa Catarina Não é só 153 Ou Nós temos várias Mas a maior obra Eu gosto sempre De falar isso daí Aliás A gente só vê O tamanho Deputado Ismael Dessa obra Quando aterrissando Aqui em Florianópolis A gente começa A ver O contorno Que começa Lá em Tijucas Vai ser abertura Lá em Tijucas E termina Lá embaixo No sul Deputado Alba Com a palavra Por tempo De até 6 minutos Presidente Deputado Kennedy Colegas deputados Deputado Valdir Cobalchini Eu não ia fazer uso Da palavra Mas Instigado Por Vossa Excelência Que tocou Num tema Muito relevante Para o Brasil E que o cerne Da questão Dessa má Distribuição De recursos É a nossa federação A nossa federação Que continua Constituição Após constituição Desde a colonização Desde a proclamação Da república Centralizada Na figura Da união Centralizada Na união Nós saímos De um período Colonial Onde fomos Colonizados Pela coroa portuguesa E hoje Somos colonizados Por Brasília Lá no período Colonial Pagávamos Em média 20% De tributo Para a coroa portuguesa Tiradentes Fez até uma revolução Morreu Foi enforcado Esquartejado Por causa De 20% Hoje Paga-se Quase 50% Para a coroa De Brasília Ser mantida E pouquíssimo Desses recursos Chegam aos estados A exemplo Do estado De Santa Catarina Que contribui Por ano 70 bilhões Em tributos E não volta 7 Não volta 7 bilhões Não volta 10% Do que nós Mandamos Para a coroa Brasília E isso é inaceitável Porque daí A vida Que acontece Em cada um Dos 295 municípios Catarinenses Não tem estrutura Viária Rodoviária Ferroviária E toda a infraestrutura Que faz O desenvolvimento Do estado Dos 295 municípios Dos 7 milhões E 200 mil Habitantes Acontecerem A gente precisa Refazer Urgentemente Deputado Adriano O pacto federativo Nesse país Para municipalizar O país Para dar valor E relevância A cada um Dos 5.560 municípios Desse país A dar valor E relevância A cada um Dos 26 estados E o distrito federal Que bancam Toda essa máquina Através da carga Tributária Que vai para Brasília E que não volta Para Santa Catarina E que não volta Para os 295 municípios Catarinenses Se desenvolverem Aí falta rodovia A exemplo Do que o deputado Valdir Cobalchini Falou a 282 Que começa aqui Nas pontes E para lá Em Paraíso Na divisa Com a Argentina Aí falta A duplicação Da 470 No meu querido Vale do Itajaí Aí nós temos A 163 Que vai de São Miguel do Oeste A Dionísio Serqueira Classificada Como a pior Rodovia Federal Aqui em Santa Catarina Rodovia Federal Aí não chegam Os recursos necessários Para fazer de Santa Catarina O grande potencial Que pode ser A gente precisa Municipalizar Esse país Urgentemente Esse é o grande desafio Seja para o atual governo Deputados Ou para os governos Anteriores Que passaram E não fizeram Mas para os vindouros Também A gente precisa Fazer com que os recursos Fiquem na origem Para que os prefeitos Tenham Consistência financeira Para fazer as obras Para que o governador Tenha consistência Financeira Auxiliado pela Assembleia Para fazer as grandes obras De infraestrutura No nosso estado E não Todo ano A gente vê A vergonhosa Deputado Ismael Vergonhosa Marcha De prefeitos E vereadores Passando pires Pedindo Mais recursos Para o governo federal Como se fôssemos Vassalos Desse grande reino Chamado Brasília Que nos cobra Repito Muito mais Do que a coroa Portuguesa Cobrava do Brasil Colônia Obrigado Deputados Obrigado Deputado Alba Vossa Excelência Também tem muita razão Preciso fazer o pacto federativo Próximo horário É o destinado ao PL Não havendo orador inscrito Bloco PDT PSTB Republicanos Também não há Orador inscrito Bloco Aliás O Partido Progressista Também não há orador inscrito Vamos a ordem do dia Senhores deputados Deputado Fabiano Vossa Excelência Pode falar Em explicações pessoais Já que o padre Pedro Além de falar Nos deu uma benção especial Em discussão O pedido de informação Do deputado João Amin Solicitando ao secretário De Estado Da Educação Informações Acerca da situação Da escola estadual Nereu Ramos Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Pedido de informação 181 Deputado também João Amin Solicitando ao secretário De Estado Da Infraestrutura Informações Acerca da licitação Da obra Da pavimentação SC452 Em discussão Não havendo Em votação Os deputados Que aprovam Está aprovado Pedido de informação 182 Também De autoria Deputado João Amin Solicita informações Acerca das obras De restauração Da SC390 Em discussão Em votação Aprovado Deputado João Amin Também O pedido de informação 183 Pede informações Sobre as obras Da SC150 Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Pedido de informação 184 Deputado João Amin Solicitando informações Acerca da licitação Para a realização Da pavimentação Da SC281 Em discussão Em votação Está aprovado Deputado Neudir Sareta Pedido de informação Solicitando ao secretário Da Casa Civil Informações Acerca dos municípios Atingidos pela seca Ou estiagem No período De 1º de setembro De 2021 A 28 de março De 2022 Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Moção Da deputada Paulinha Complementando policiais militares Tiago da Rosa Calonico E André da Silva Pelo ato de bravura Ao salvar Salvar um bebê Engasgado Com o leite materno No município de Tijucas Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Sargento Lima Dá uma moção Parabenizando Os policiais André da Silva Ramos E Eduardo Do Asis Do Asis Severino Pelo salvamento De um homem Que tentou Tirar a própria vida Na praia De Ubatuba Em São Francisco Do Sul Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Moção Deputado Sargento Lima Parabenizando Os militares Fabiano Henrique Alves Da Silva E Dayonata Alves Ribeiro Por atender E cuidar De um idoso Enquanto Ele já estava Há quatro horas Sem atendimento No hospital Regional Hans Dieter Schmidt Em discussão Não havendo Em votação Está aprovado Moção Deputado Márcio Machado Apelando ao ministro Da fazenda Para que convoque Os representantes Dos estados E do Distrito Federal Nos termos Da lei complementar Número 24 De 7 de janeiro De 75 Com o objetivo De celebrar Convênio Isentando ICMS Nas operações Comerciais Que envolvam Pães Biscoitos Bolachas Massas Produzidas Sem glúten Em discussão Não havendo Está em votação Está aprovado Moção Deputado Volney Weber Cumprimentando Comandante Geral dos Bombeiros Pelo Dia Internacional Do Bombeiro Em discussão Em votação Está aprovado Moção 362 Deputada Paulinha Cumprimentando Os familiares Do senhor Hilo Tomazone Pela vida E obra Do mesmo Em discussão Em votação Está aprovado Moção Ainda Da deputada Paulinha Cumprimentando Os familiares Do senhor Hilario Freitas Pela vida E obra Do mesmo Em discussão Em votação Está aprovada Deputado Pela nomeação Da moção Solicitando Bem como Comunica Que vai encaminhar Aos destinatários Conforme determina O regimento interno As seguintes Indicações De números 336 A 356 Encerrada A ordem Do dia Passamos Para Explicações Pessoais Deputado Adriano Pereira Com a palavra Por um tempo De até 10 minutos Bom dia Colegas Deputados Deputado Presidente De trabalhos Aqui Nesta manhã Que nos acompanha Através da TVA Também Dos demais Veículos De comunicação Eu como primeiro assunto No dia de hoje Eu quero trazer A demanda urgente Da saúde No município De Blumenau Onde são várias As demandas Blumenau Concentra Atendimento De grande parte Das especialidades Exames Cirurgias Atendimento SUS Sendo A terceira maior Cidade do estado De Santa Catarina Não apenas a si própria, mas de toda a região. E não temos hospital regional, não temos hospital infantil, não temos a atenção que se faz necessária por parte do Estado e do Governo Federal ainda, mas que fica, principalmente a que se falava na manhã de hoje, que fica com a maior parte dos nossos impostos. Há tempo já. Quero trazer a necessidade urgente do Estado ajudar no problema da falta de leitos de UTI neonatal no Hospital Santo Antônio. Está caótica a situação, temos recebido pais desesperados com a situação, famílias desesperadas, pois são vidas inocentes, indefesas, bebês recém-nascidos, cirurgias que precisam ser feitas com urgência, bebês prematuros. Esse final de semana, deputado Ismael, recebi inclusive ligações de familiares, de gestantes, mães que deram à luz no Hospital Santo Antônio, que precisavam de leite de UTI e não tinha. Daí se busca muitas vezes outras regiões do Estado, muito distante, por sinal, sequer a família tem condições para deslocamento, como foi a mãe de gêmeos, ambos na UTI, muito carente, que queriam levar para Chapecó, tendo áudio, inclusive, da diretora do hospital, a senhora Isabel, quando em resposta a uma mensagem que enviei a ela sobre essas crianças, cuja família estava em total desespero. Olha o que a diretora do hospital respondeu. Bom dia, deputado. Olha só, o hospital está com a UTI neonatal lotada. Nós estamos com, além desses dois, mais três ou quatro crianças que estão aguardando leite de UTI também. Não tem na região, nós não temos nenhum paciente para tirar da UTI. Se eles conseguirem uma vaga em outra cidade, vão ter que levar, porque senão as crianças também não ficam atendidas como devem. Elas estão sendo atendidas, estão lá com o pediatra, com o pessoal, mas elas precisam agora de um leite de UTI. E realmente está um caos, está faltando leite de UTI direto. Mas a gente vai olhar assim com carinho. Então, o que disse a diretora do hospital Santo Antônio? Realmente está um caos. Está um caos. Está faltando leite de UTI direto. Grave a situação. Onde quero aqui pedir ao líder do governo, ao governador de Santa Catarina, ao secretário de Saúde, e atenção especial a esse pleito, a essa demanda, que já era de conhecimento do ex-secretário de Saúde, já é de conhecimento agora do atual secretário de Saúde. O Hospital Santo Antônio é partícipe do programa federal Rede Segonha, com habilitação para atendimento e gestação de alto risco tipo 2, atendendo pessoas em situação de urgência, emergência na área da obstetrícia. Em 2021, o Hospital Santo Antônio realizou mais de 13 mil atendimentos, 3.581 partos, média de 298 por mês. O Estado de Santa Catarina tem se deparado constantemente com a falta de leite de UTI neonatal, para atender a demanda existente. Blumenau é uma das cidades que sofrem com isso. Vidas inocentes e vidas inocentes. Não terem direito a lutar pela vida em Santa Catarina é inadmissível. Onde alguns falam muito em aborto, mas esquece de falar das crianças que morrem por falta de atendimento em nosso país, em nosso Estado de Santa Catarina. Hoje, o Hospital Santo Antônio, através da sua linha de cuidados, disponibiliza 10 leitos de UTI de terapia intensiva neonatal para uma demanda de mais de 3.500 partos. A média do período de internação de um recém-nascido em uma UTI neonatal pode chegar em até 20 dias para restabelecer a linha de cuidado, onde o Hospital Santo Antônio opera mensalmente, com uma taxa de ocupação de 99%. Há necessidade urgente da ampliação de 10 leitos para atender a demanda existente e ampliar a oferta de leitos ao Estado. O Hospital Santo Antônio tem o projeto de ampliação da UTI neonatal aprovado pela Visa. A obra civil contempla a reforma de uma área de cerca de 1.029 m², que, por se tratar de área de alta complexidade, se utiliza 2,5 do CUB de março de 2022, chegando a valor aproximado de R$ 6.819.000. Para a execução, óbvio que mais as adequações, equipamentos, faz necessário em torno de R$ 10.000.000, que poderiam ser viabilizados através do plano 1000, por exemplo, ou através de outra forma de repasse, pois é urgente essa demanda. Tem uma foto ali, onde nós visitamos pessoalmente o Hospital Santo Antônio, onde estive pessoalmente lá, verificando de perto essa situação, conversei com a diretora Isabel, com a médica cirurgiã, por sinal que atende as gestantes, os bebês, as crianças nesse hospital, enfim, e fica aqui o meu apelo ao governador, repito, aqui também ao líder do governo, enfim, ao secretário de Estado da Saúde, com o qual conversei sobre essa situação, o mesmo disse que vai se interar, que inclusive irá a Blumenau em uma reunião por esses dias, e lá tratará dessa pauta também, deputado Fabiano. O secretário de Saúde de Blumenau também se entra e confirmou que precisam desses recursos. Enfim, repito, a gente ouviu o áudio aqui da diretora do hospital, a situação é gravíssima, está um caos, e nós não queremos perder vidas de crianças, de bebês, de inocentes, em nosso Estado, em nossa cidade, em nosso município, em lugar nenhum. Como segundo assunto, agora, educação, e continuo fazendo minhas andanças pelo Estado, pela nossa região, visitando algumas escolas estaduais, tem algumas fotos aí, estive na Escola Arnoldo Agenor Zimmermann, no Bela Vista, em Gaspar, não diferente de outras que já visitei, verificando inúmeras demandas a serem atendidas, resolvidas, muita falta de atenção, nos deparamos com muita falta de atenção por parte da Secretaria de Estado da Educação, dos responsáveis, lá regionalmente, também. A gente vê aí a situação de várias escolas aí, das escolas que nós temos visitado, caindo aos pedaços, caindo em cima da cabeça dos alunos, olha aí, deputado Kennedy, situação de vários educandários, e eu ouvi aqui outro dia um deputado, que eu acho que estava na pasta da Secretaria de Educação, dizendo que a educação estava linda e maravilhosa no nosso Estado, e isso aí não é linda e maravilhoso. Fica difícil. Faltam salas de aula, não tem mais biblioteca, e sala de informática, devido justamente à falta de salas, usa-se até uma sala do outro lado da rua, um risco, inclusive, para atravessar ali, num prédio do Instituto Federal, para poder atender alunos, está um caos. Problemas no telhado, bebedouros, pisos, forros, aliás, os bebedouros, as crianças nem podem usar, olha aí a situação, os bebedouros interditados, nem para tomar água nessa escola não dá. as crianças nem conseguem tomar água. Enfim, não diferente do que fizemos, parte elétrica também, a gente viu aí, não diferente do que fizemos com relação a tantas outras escolas, estamos encaminhando essas reivindicações ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Educação, e aqui reforçamos para que olhe com carinho para essa escola, para a educação no Estado de Santa Catarina, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em todo o nosso Estado. Pois, repito, eu ouvi aqui que estava sendo feito muita coisa pela educação, mas quando eu visito as escolas, fico perplexo com as situações, com os desleixos, com os descasos. Tem situações que, se nós formos realmente fazer, e vamos fazer, nos casos que precisarem, nós vamos fazer, esse é o nosso papel, como representante da população, as denúncias cabíveis. Tem escolas aí que, se realmente for feita a fiscalização adequada, vai ter que ser interditada. Vai ter que ser interditada devido ao risco, muitas delas que estão colocando os alunos dentro desses educandários. Então, reforço, na minha fala de hoje, a falta de atenção por parte da Secretaria de Estado da Educação com vários educandários do nosso município. Trouxe vários aqui já, em falas anteriores, em semanas anteriores aqui, continuo com o pé na estrada, continuo percorrendo vários municípios, ouvindo prefeitos, visitando prefeituras, visitando escolas estaduais, verificando problemas diversos, das mais diversas áreas, e cumprindo com o nosso papel, de trazer aqui a demanda, de usar essa tribuna do povo aqui, essa tribuna da Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina, para falar daquilo que o povo necessita, daquilo que o povo precisa. Então, esse é o nosso papel. Fico, quero aqui também agradecer o reconhecimento que temos recebido nessa breve passagem que estamos aqui, de inúmeras pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, têm notado a nossa dedicação, o nosso esforço, o quanto temos realmente nos dedicado neste curto período aqui para percorrer o máximo de municípios, de comunidades, de cidades possíveis, nos colocando à disposição, nos colocando à disposição, e muitas vezes, inclusive, algumas prefeituras ficam surpresas com a nossa visita. E nos dizia, alguns prefeitos que visitei, vice-prefeitos que visitei, deputados, estamos felizes com a sua visita porque nós temos deputados aqui próximos, ou na nossa região, enfim, ou há muito tempo, a gente espera que sejamos visitados por deputados e não recebemos a visita dos mesmos. E você, em pouco tempo que está lá, veio aqui, se colocou à disposição, está levando as nossas demandas, então, obrigado também pelo reconhecimento, e daqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, têm recebido aí também esse apoio que é necessário. Nós que estamos na vida pública, estamos na política, muitas vezes tão mal vista por erros de alguns, e aí aqueles que trabalham e se dedicam acabam pagando o preço. Mas nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel, em prol do povo catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Estava conversando agora aqui com o deputado Maurício Cudilac, a importância para os suplentes, e eu estou aqui também com o deputado Osmar, que na quinta-feira vai assumir, e Guabiruba vai ter o representante da quinta-feira, a importância desse rodízio feito pelos partidos para dar oportunidade para os suplentes assumirem. O deputado Maurício Cudilac perdeu a eleição em 2002, estava totalmente fora, em 2006 deram dois meses, e esses dois meses estão até hoje aqui, e vai para mais um pouco mais para frente ainda. Então, a importância que tem desse espaço dado aos suplentes. senhores, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência convoca para a próxima sessão ordinária, hoje, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.